Oi gente, tudo bom? Vim aqui hoje falar a respeito do gel amigo, né? Daqueles géis que são importados com save, precede, fica aí não perde! E você sabe pra que serve o gel amigo? Você sabe o que é o gel amigo e pra que ele serve? O gel amigo é uma coisa excelente que a indústria farmacêutica bolou, inventou pra ajudar a mulherada a engravidar. Você sabia que nem todas as mulheres tem muco de ovulação? Tem muco no período fértil? Isso é mais do que comprovado e muitas mulheres podem afirmar o que eu estou dizendo. Muitas meninas não veem o muco no período fértil, né? Por isso que a empresa, né, as empresas de gel lupificante inventaram esse gel, chama gel amigo da fertilidade. Por quê? Ele faz às vezes do muco vaginal, daquele muco, sabe aquele muco elástico? Quando você pega ele, ele estica entre os seus dedos, ele fica esticando assim. Este muco, ele faz toda a diferença pra quem quer engravidar. Isto porque o muco, ele tem proteínas e tem algumas enzimas nele que faz com que o espermatozoide, quando ejaculado na mulher, ele, no período fértil, claro, né, ele tenha toda uma facilidade pra chegar até o óvulo. Então, ele, o muco, ele facilita a natação do espermatozoide até a chegada do óvulo, né, até a chegada no óvulo. Se a mulher não tem esse muco, né, que facilite a chegada do espermatozoide no óvulo, que esse muco, sim, é a base de estrogênio, de estrona e estrogênio, se a mulher não tem esse muco, a gravidez realmente vai ficar mais complicada, enfim, ela se torna menos fácil acontecer, vamos dizer assim, né, que ela não fica tão facilmente, o esperma não vai chegar tão facilmente ao útero, né, às trompas pra acontecer a fecundação, como uma mulher que tem, como uma mulher que tem realmente os mucos todos em ordem, né, que tem o muco certinho ali, o muco de estrogênio. Por isso, o gel amigo, ele é importante, ele faz o papel desse muco e ele ajuda o espermatozoide a chegar até a trompa facilmente. Mas você sabia que nem todo gel lubrificante pra relação é um gel favorável pra gravidez? Muito desses géis, aliás, 99% dos géis vendidos nas farmácias no Brasil são géis que são prejudiciais, né, ao espermatozoide. Não que eles matem totalmente o esperma, não é isso, mas eles não têm as propriedades que o gel amigo da fertilidade tem, então ele pode muitas vezes, ao invés de ajudar, né, ele pode te ajudar na lubrificação, ele pode te ajudar na hora da relação, mas depois, na hora da concepção, na hora de ajudar o esperma a chegar até o útero da mulher, ele vai ter um pouco menos de eficácia e ele pode chegar até a matar, né, alguns espermatozoides saudáveis no ambiente vaginal. Então, esses KY, alguns outros géis do gênero, né, de lubrificante normal, eles não são indicados pra quem quer engravidar. Então, se você tem pouca lubrificação vaginal, não é indicado que você use esses géis comprados na farmácia, tá, gente? Esses géis, eles contêm, eles agem, né, contra, de certa forma, não diretamente, mas não são feitos pra isso, mas eles agem como um espermicida, vamos dizer assim, né, eles podem prejudicar a fertilidade ao invés de ajudar. Por isso que é indicado, quando a mulher quer engravidar e tem que fazer uso de gel ou prefere fazer uso de gel pra ajudar na sua fertilidade, na fertilidade do seu companheiro, é ideal que ela escolha géis à base de água. De preferência, duas marcas que não existem pra venda aqui no Brasil, que é a Preseed e a Conceive. Essas duas marcas, esses dois géis, são chamados de géis amigos da fertilidade, né? Podem existir outras marcas, mas as duas mais famosas é a Preseed e a Conceive. Essas duas marcas, elas são vendidas no exterior, tá, gente? Então, normalmente, Estados Unidos, Inglaterra e alguns outros países, que, né, com mais facilidade você vai encontrar esse tipo de produto. No Brasil, algumas lojas vendem, né, mas ele não é cadastrado pelo Ministério da Saúde, mas sim, ele é seguro porque é muito usado, tem várias avaliações fora do Brasil e realmente é uma mão na roda pra quem quer engravidar e não sabe que, às vezes, aquele lubrificante que ela usa, né, tá lá na gavetinha, na mesinha do criado-mudo, usando na hora da relação, pode te prejudicar. Então, o ideal, você precisa de gel lubrificante ou você quer engravidar e não tem tanto muco quanto você gostaria, então faça uso do gel amigo, com certeza ele vai te dar uma ajuda, uma mãozinha aí, né, e viabilizar a gravidez, tá bom? Normalmente, esses géis, eles custam em torno de 150 a 250 reais, não é um gel barato, mas se você pensar no investimento que você tá fazendo naquele bisnaga de gel, é um custo-benefício quase nada, né, porque ele realmente vai aumentar a fertilidade e eu conheço várias meninas que conseguiram engravidar depois, acho que logo no primeiro ou no segundo ciclo que passaram a usar o gel amigo. Então, se você tem esse dinheiro sobrando, é claro que você não vai tirar de uma outra coisa importante pra investir nisso. Então, se você está na dúvida se deve ou não comprar um gel amigo, fica a dica, vale a pena investir num gel amigo. O preço é um pouco salgadinho, mas compensa, porque o investimento que você vai fazer, o retorno que você tiver, com certeza é muito maior do que o investimento que você vai colocar, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, se tiver alguma dúvida a respeito do gel amigo, pode deixar aqui embaixo nos comentários, se você gostou do vídeo, dá um joinha, não deixe de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo da Patrícia e tô trocando fraldas aqui em diante, tá bom? Muito obrigada por assistir, um super beijo, fique com Deus e até a próxima, tchau! Tchau!